Dona Francisca sempre viaja com as netas. No terminal rodoviário Miguel Pernambuco, aqui em Marabá, ela aguardava ansiosa na manhã de ontem um transporte com destino araguaína no Tocantins. E para viajar sem transtorno, carregava com ela as documentações das menores. Eu levo só resisto nascimento, né? Porque aí ele dá no procurar nós, mas quando nós viemos do Taituba, na agência eles procuraram, né? Aí a gente apresentou. Assim como Dona Francisca, são muitos os adultos que aproveitam este período para viajar com as crianças. O problema é que em muitos terminais como este, não há um trabalho de fiscalização detalhado quando o assunto se refere a menores de 12 anos. Na maioria das vezes, na ausência de conselheiros tutelares, os responsáveis pelos transportes até tentam. Eu tenho que estar com o documento, apresentar o documento da criança, da mãe, ou o pai, ou qualquer responsável, né? A gente faz a nossa parte. Eu sou um motorista auxiliado aqui também, eu sou um motorista. Eu faço a minha parte. Mas isso é válido apenas para comprovar o parentesco. Se menores de 12 anos estiverem viajando na companhia de outras pessoas que não sejam parentes, o procedimento deveria ser mais rígido. Nesse sentido, os pais devem autorizar a pessoa que vai viajar com essa criança, permitindo que ela viaja na sua companhia. Essa autorização pode ser feita, nenhum sabe, pode ser feita manualmente, e aí sim, a partir daí, essa autorização é válida em qualquer território nacional. O objetivo de tudo isso é evitar raptos de crianças em rodoviárias.